Então tá começando o Automotor, gente, e olha, mercado de luxo em alta com a chegada do Cayenne. A gente foi até São Paulo dirigir esse Porsche, trazer impressões e também uma participação especial muito bacana. A gente foi até São Paulo. E o Cayenne vai continuar sendo o sonho de consumo de muita gente. Eis a terceira geração desse Porsche, que na versão de entrada V6, dirigimos por mais de 300 quilômetros. Um Cayenne nada comportado, com motor de 3 litros turbo e 340 cavalos de potência. O carro também tem um torque de 450 Nm. Um SUV e tanto, mesmo distante do modelo S, que é o 2.9 V6 turbo de 440 cavalos. E a versão topo da gama, essa turbo aí V8 de 550 CV e 770 Nm. E antes da gente pegar a estrada, nesse momento a gente para pra poder apresentar pra vocês o Cayenne Turbo, que esse a gente não dirigiu. Mas eu faço questão de mostrar. Isso aqui é a versão turbo topo da gama do Cayenne 2018-19, que tá chegando agora ao Brasil. Então, nesse carro aqui, embaixo desse capô, tem um V8 biturbo, com 550 cavalos de potência. E no detalhe, 770 Nm de energia, de força. Força que você já viu por aí, pelo mundo da web, inclusive nosso canal do YouTube. Como um Cayenne como esse arrastou uma Airbus. E isso a gente conta depois, porque na verdade a gente quer apresentar esse carro. Mostrar um carro pra você, completamente diferente da versão V6, que tem uma rodagem 21 polegadas. Que nessa rodagem aqui desse turbo, da versão topo da gama, você tem um freio muito especial, feito de carboneto de tungstênio. Ele recebe uma camada aí de tão dura, tão rígida, tão rígida, próxima à rigidez de um diamante. E é isso que a Porsche entrega, porque é uma frenagem mais robusta, mais forte, bem mais precisa. E tá um passo antes da cerâmica aí, aliás, é uma ponte pra você chegar na frenagem de cerâmica. Um carro que a gente mostra imagens dele agora. Dá pra você observar todo o visual, a assinatura da traseira com o nome turbo. Isso aqui também mostra um Cayenne ainda mais reforçado, porque quem lê esse nome vê as duas saídas de escapamento para cada lado. Um Cayenne que cresceu praticamente 6 centímetros, continua sendo o carro da família, pra quem gosta de Porsche, pra quem tá habituado a viver esse universo da Porsche. Antes da gente entrar, pra mostrar um pouco da parte interna do carro, eu quero mostrar um detalhe aqui pra vocês. Vou fazer de conta aqui, na hora que você fecha a porta em costa, ela sozinha tem uma sucção eletrônica, faz com que tudo entre e tudo fique alinhado. Então, tá na hora de eu mostrar a cabine e dizer como é que tá o carro aqui por dentro. Aqui é o seguinte, quando você entra na cabine do Porsche Turbo, diferente do V6, você já começa a enxergar o quadro de instrumentos completamente diferente a seu favor. Você analisa que na versão V6, como nessa Turbo, você tem essa tela de 12,3 polegadas. Esse console central aqui eu achei muito legal, porque assim como no Panamera, ele é todo touch, então você pode colocar o dedinho aqui, marcar o que você quiser. De repente, controlar o ar-condicionado e dar uma intensidade maior de ventilação, que não é o nosso caso. A gente precisa aqui diminuir para o efeito não chegar aqui no mic rapidíssimo. Então, a gente já faz isso. O controle é individual, então isso é legal. E olha, num carro que você vai sentir esportividade. Sentir esportividade, além disso, fazer facilmente o controle do Sport Crono. O motor já toma uma outra vibração. A cabine não vibra não, viu? É o motor. Então, aqui você pode dar uma acelerada. E no Sport Crono, Plus, na versão mais radical, o carro ainda fica mais nervoso. Então, olha, gostei muito, curti muito esse cinza aqui na customização. O teto é de Alcântara. Observe essa coluna aqui. É toda de Alcântara. Isso você não vai ter no V6. Aliás, você tem que pagar muito mais por essa diferença, viu? E a gente está colocando aqui, olha, o preço desse carro. É direito de poucos. Mas está aqui o turbo para você conhecer um pouco mais do K&N novo. Terceira geração que continua com aquele apelo de SUV, família. Agora com aquela pegada ainda mais esportiva. É isso aí. Na estrada, o carro é rápido. Imagina um V6 bem eficiente. E faz do zero a 100 em 6,2 segundos. Recomendo a você que se optar por essa versão, compre o Sport Crono e faça o carro andar um pouco mais. A máxima é de 245 km por hora. Quer estacionar ele na garagem? O investimento vai ser de quase 430 mil reais. Então fique esperto, porque esse V6 já vem com roda de 20 polegadas. E o carro é 63 milímetros maior em relação à versão anterior. Agora manteve a distância entre eixos, viu? De 2.895 milímetros. Em relação à altura, são 9 milímetros a menos. O carro ficou mais arrojado, mais esportivo. O volume do porta-malas é de 770 litros. Houve um aumento aí de 100 litros para você comparar. A tapa da mala mais alta e as lanternas traseiras dão um show nesse design. Observe. Essa faixa contínua em LED é a sensação dessa parte de trás do carro. Na dianteira, os faróis que são elegantes. A iluminação é em 3 níveis. Lembre-se, cada KN é equipado de série com faróis de LED. E se você vai para dentro do veículo, internamente eu prefiro uma cor clara, mas não esse beige que eles estão vendendo na versão V6, mas você pode customizar a cabine. A cabine do turbo, por exemplo, é toda em Alcântara, você já viu. No V6 o padrão é o preto, mas customize, não esqueça. O teto solar panorâmico para todas as versões e quebra o gelo do cockpit, que é rico em tecnologia. Assim como no novo Panamera, a tela TOLT Full HD de 12,3 polegadas é de última geração. E observe, tudo muito sensível ao toque, desde a tela até o console central, quando você olha para o câmbio e vê um show de modernidade. O quadro de instrumentos tem um tacômento analógico central. Ele é ladeado por dois displays Full HD de 7 polegadas, que exibem dados de direção relevante e informações importantes para você. O volante é multifuncional. Olha, a gente está ligando aqui para mostrar para vocês um pouco da estrutura do cluster. frontal aqui com cinco relógios. Esse último relógio aqui a gente tem a função do GPS também. A gente pode colocar isso aqui. Ele retrata tudo que está nessa tela grande. Olha, um volante muito legal com esporte crônico, que eu já falei para vocês. Os comandos na mão do motorista, nas mãos. E aqui você pode trocar de marcha também, que é o menos e o mais. No modo esportivo isso aqui vale a pena e a força do carro que você dá uma retomada bacana na estrada. E aqui você tem o controle de velocidade, controle de cruzeiro, que é super fácil também. Então se divertir em um carro turbo com 770 Nm de força e 550 cv, é fácil, viu? É muito fácil. Nesse aqui, nem se fala. Um K&N que dá prazer de dirigir, que ficou bonito por fora, por dentro e que é direito de poucos. Mas não custa nada sonhar, né? Afinal de contas, é um Porsche. E olha, o Porsche segue com a gente em nosso canal do YouTube, em nossas redes sociais também, está lá no arroba Jorge Moraes. E olha, se você quiser ver mais no joasmoraes.com, é super fácil você acessar. Está aí, gente, pelo celular mesmo, joasmoraes.com, você encontra tudo o que você quer sobre carro, de forma simples, prática, e a gente se fala também por lá, tá bom? Nosso primeiro Planeta Carro está por aqui. A Porsche tem uma relação bem estreita com os recordes. Essa foi a vez do Panamera Turbo SE Hybrid bater seis recordes da classe híbrida em seis circuitos diferentes da Federação Internacional do Automóvel. Por isso, a marca alemã nocia o modelo como o sedã híbrido mais rápido do mundo. O Panamera Turbo SE Hybrid tem um sistema híbrido que combina um motor de oito válvulas, 550 cavalos de potência, com uma parte elétrica com cerca de 143 cavalos de potência, garantindo um total de 680 cavalos. É o mais potente entre todos os Panamera. Além disso, vai do zero aos 100 em 3,4 segundos, atingindo velocidade máxima de 310 km por hora, é equipado com tração integral. E já já tem muito mais, porque tem um R8 aí pela frente. Só um minuto. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri